Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera do vídeo de hoje eu trago pra vocês aí mais um vídeo de Sekiro Shadows Die Twice Hoje a gente vai estar falando sobre a progressão de personagem A própria Game Informer trouxe mais detalhes aí na cobertura que eles tiveram oportunidade de fazer Juntamente aos produtores do jogo e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, beleza? Então vamos lá galera Quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like aí que ajuda demais aqui no YouTube E também diz pro YouTube que você quer receber notificação de novos vídeos, tá galera? O like é importante por isso Dito isso, vamos aí então entrar nos detalhes E a gente já começa com um ponto aí que dividiu bastante a base de jogadores fãs da From Software Que é a questão de personalização do nosso personagem Então em Sekiro Shadows Die Twice você não vai distribuir os pontos em força, destreza, inteligência E construir o personagem no seu estilo exato ali em várias classes, né? Bruxo, arqueiro, mago, etc Aqui eles escolheram um formato onde a gente tem um personagem único Que tem uma identidade já formada E o que vai acontecer é que você vai evoluir esse personagem com diferentes estilos de luta Ainda assim vai ter uma certa personalidade ali Que vai puxar pro estilo de luta que você gosta Mas essa liberdade vai ser mais limitada, né? Comparada com os jogos antigos da série Foi um fator que dividiu bastante a base de jogadores Teve muita gente que ficou decepcionada Tem bastante gente que tá com a mente mais aberta, né? Querendo testar novidades Querendo ver o que a FromSoftware pode evoluir nesse gênero Visto que ela tem propriedade pra isso E eu acho que é o principal ponto que a gente tem que apostar, né? Deixa a FromSoftware fazer Os caras realmente sabem o que fazem E eu acho que apesar dessas mudanças A gente vai ver aí algumas coisas novas nesse gênero, né? Que a gente não viu em nenhum outro jogo Tem esse lado positivo Mas vamos lá Como é que vai funcionar então a progressão? Um dos pontos aqui, né? Que normalmente quando você evolui nos jogos de Dark Souls Soulsborne em geral Você vai ali matando os inimigos E quando você morre Os seus pontos, a sua experiência fica lá Você tem que voltar Retornar, matar o inimigo Que pegou Ou então simplesmente ir até o local e recuperar Aqui não vai acontecer isso, né pessoal? Aqui se você morrer Você não vai perder a sua experiência E outro ponto é que você tem ouro Que é uma moeda do jogo Que ela dropa dos inimigos também E quando você morre Você não perde esse ouro E esse é outro ponto Que dividiu bastante os jogadores Porque ficou aquela dúvida no ar Ué, mas vai acabar aquela tensão Que tem nos jogos, né? Eu não posso morrer aqui Eu tenho bastante almas aqui no momento Preciso achar um ponto Onde eu possa retornar e gastar minhas almas Isso gera uma tensão enorme no jogo E é um fator muito interessante, né? Porém, o Hidetaka Miyazaki Ele não quis entrar em detalhes Esse é um detalhe interessante Porque aparentemente a morte nesse jogo vai ser um dos fatores principais Tanto que tá até no nome, né? Ele não quis dar mais detalhes sobre isso Mas aparentemente morrer mais do que uma vez vai te prejudicar De uma forma que vai ser única, né? Que vai trazer uma novidade pra esse jogo Então, pra ele chegar ao ponto de não comentar sobre isso É porque pode ter certeza que vai ter alguma originalidade E algo que também se assemelha ou se compara com esse fator de tensão Que era gerado nos jogos anteriores da série Soulsborne, beleza? A progressão em Secre of Shadows Die Twice Ela é um pouco mais lenta E aí a experiência você coleta matando os inimigos Você vai ganhar ouro também E você pode investir pontos de habilidades, né? Mas isso é igual, sei lá, um Tomb Raider da vida Que você chega ali, pegou os pontos de habilidades E sai melhorando sua árvore, né? Como Assassin's Creed Não é bem assim, tá galera? Porque ainda se mantém um certo farm, né? Você vai ter que explorar vários locais Conseguir itens específicos também Para conseguir melhorar sua árvore de habilidades, tá? Então, não é simplesmente Ah, ganhei experiência e já posso aqui me tornando o ninja fodão Não! Tudo isso vai ter um custo Você vai ter que explorar bastante Vai ter a exploração vertical Vários segredos aí Uma vez que você encontrou os itens Você vai poder começar a investir ali na sua árvore de habilidades E você vai ter ali três estilos diferentes, né? Você vai ter um estilo mais voltado para Shinobi Que é uma espécie de ninja Você vai ter um estilo mais voltado para Samurai E também você vai ter uma construção Uma evolução do seu braço protético, tá? Cada uma dessas árvores de habilidades vai ter um estilo bem específico, tá? Por exemplo, a classe dos Samurais vai lembrar mais um guerreiro comum Vai ter uma agressão mais aberta A árvore Shinobi, ela é mais evasiva E ela tem ataques de área Que ajudam quando você está enfrentando multidões E ainda permite que você consiga, por exemplo Pisar sobre as lanças dos inimigos E finalmente você também vai ter a evolução protética, né? Do braço Onde você vai poder melhorar e vai diversificar também O seu encontro com os inimigos, né? Por exemplo, se você melhorar o seu ataque do shurikin Você consegue aí jogar mais shurikins no inimigo E com isso modifica a distância da batalha Consequentemente muda também a estratégia de combate Com uma mudança, com a melhoria que você vai fazendo no seu braço, tá? Então o que muda de fato é que Ao invés de várias classes de guerreiros diferentes Que você poderia construir Agora você tem um personagem bem definido Com um conjunto de habilidades variáveis E o próprio Miyazaki diz que Com isso você consegue aí encontros individuais, né? Batalhas individuais mais interessantes Mais profundas do que você conseguia em Bloodborne Em Dark Souls Por quê? Porque eles tinham que pensar um balanceamento Para todos os tipos de classes possíveis E aqui como eles conhecem melhor o personagem Eles podem aprofundar o combate Já pensando naquelas habilidades específicas Que o personagem tem Tá? Então quem disse isso é o próprio Miyazaki Já tentando explicar quais foram os ganhos, né? O ganho foi basicamente no combate Para finalizar, eles reforçam que Apesar dessas mudanças todas Que você tem Você ainda vai conseguir sentir A progressão do seu personagem Você vai conseguir sentir Que ele está sendo puxado Para o estilo de jogo que você quer Dependendo da árvore de habilidades ali Que você investir Então basicamente essas são as informações Que a gente tem até o momento De Sacred Shadows Die Twice No que se refere A progressão do nosso personagem No decorrer da história E vocês? O que vocês acharam disso aí? Vocês gostaram das mudanças? Você faz parte Da galera que está sentindo falta aí Dos atributos, né? De você poder criar várias classes diferentes Ou você acha que estava na hora mesmo De ir a From Software Fazer algo diferente Tentar algo novo E é claro Tentar evoluir Ou trazer alguma novidade Para o gênero Soulsborne Que ela domina, né? Deixem aí nos comentários Vamos falar sobre isso Se você gostou do vídeo Não esquece aquela voadora de dois pés no like Ajuda demais aqui no YouTube Se você não é inscrito Fica um convite para se inscrever E se já é inscrito Dá um confere no sininho aí Para não perder a notificação De novos vídeos Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu e fui! E se você gostou do vídeo E se você gostou do vídeo Um forte abraço E se você gostou do vídeo E se você gostou da pronúncia